O próximo assunto do nosso cidade, eu gosto muito de falar pra vocês. Não só porque o engraçadinho se deu mal, quando ele se lasca mesmo, mas porque a gente não consegue mostrar a carinha dele, mostrar como eles agem. Coloca na tela, Clóvis, me ajuda aí, me ajuda aí, vamos embora ilustrar esse negócio aí. Veja só o que eles fazem, como eles agem, gente. Olha lá, nem pra subir esse muro aí, tomar um choque num fio, cair trancado lá de trás, né? Tem uns negócios pra cortar as mãos dele, né? É, caiu pra dentro da casa já, olha lá. Nem pra ele encontrar com meus três cachorrinhos que eu tenho em casa. Meu sonho, um lanchinho chegando lá de madrugada, eu ia gastar menos que no ração. Saco de ração tá 300 e tantos contos. Cara, um deles aí dançou. Segundo a polícia, ele é especialista em arrombar, roubar, flutar, casas por aí. E eu quero saber de tudo agora com ela. Coloca ela aqui, coloca ela aqui. Primeiro, larga a mão esses caras aí. Primeiro que a imagem tá bonitona aqui, virada do Zetelo. Ela também, hein? Primeiro, parabéns pra ela. Feliz aniversário, nosso aniversariante do dia aí, viu? Querida, muita saúde, paz pra você, muita sabedoria. Continue sempre nessa menina especial e espetacular que você é sempre com a gente aqui da Record TV. E deve ser assim com todo mundo, tá bom? Abraço grande pra você, minha querida. Olha só, vamos voltar a ser sério aqui. Gente, onde esse fanfarrão costumava agir, conta pra gente, aniversariante. É contigo. Boa noite, Fred. Pra você e pra quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta, muito obrigada. Desejo saúde pra você e pra todo mundo que assiste a gente também todos os dias. É muito especial fazer parte disso tudo com vocês, com toda essa equipe maravilhosa. Bem, vindo pra nossa notícia, né? O que a gente sabe, de acordo com as investigações da nona ADP, é que esse mesmo criminoso de 36 anos foi identificado como um ex-morador do Maranhão. Ele não é aqui do Distrito Federal, mas estava aqui desde o ano passado. Ele foi reconhecido, conhecido, porque estava agindo, cometendo roubos e furtos ali na região do Lago Norte e também Itacoari. Então, isso chamou muita atenção, porque as ocorrências ali na nona delegacia de polícia só foram crescendo, aumentando com o mesmo tipo de relato. Existe um homem que está pulando muros, entrando na casa das pessoas, cometendo furtos e roubos, e isso chamou a atenção da polícia. Como a gente consegue perceber nessa imagem de circuito de segurança, nessas imagens que a polícia acabou divulgando, a forma como esse homem de 36 anos agia era muito parecida. Ele já estava especialista mesmo em pular muros, conseguir arrombar janelas e também portas. O primeiro crime que a polícia viu, percebeu, achou estranho e teve ali de ocorrência, foi no final do ano passado. É justamente nessa imagem que ele pula o portão, segura ali algum item que ajuda ele a arrombar uma janela, entra na parte da cozinha e da sala de uma das vítimas e começa o seu roubo. Ele fez uma verdadeira limpa ali em itens valiosos dessa vítima. Ele levou relógios, levou dinheiro, notebook, enfim, vários itens realmente de valor para essa família que foi vítima e depois foi embora. Um segundo caso que chamou a atenção foi que esse homem de 36 anos já não estava mais ali oferecendo pouco risco, vamos dizer assim. Ele estava utilizando de uma arma branca, de uma faca para poder ameaçar pessoas e cometer furtos também ali na região. Por isso a polícia civil não viu outra alternativa a não ser solicitar para a justiça um mandado de busca e apreensão, uma prisão preventiva para esse homem. Então a gente seguiu acompanhando e a polícia então decidiu ir atrás dele para realizar essa prisão. Essa prisão aconteceu, ele está à disposição da justiça, tem aí alguns dias para passar por esse julgamento do juiz e deve responder por esse crime, por esse furto qualificado. A pena para esse furto qualificado, Fred, é de dois a oito anos. Então ele pode ser condenado e pegar essa pena, mas ele já é um velho conhecido da polícia, tinha realmente uma lista de crimes muito grande. A gente inclusive recebeu uma entrevista curta, um vídeo do delegado responsável por esse caso, que explica um pouco a forma como esse homem de 36 anos vinha agindo lá no Lago Norte. Vamos ouvir agora. Nós apuramos que ele tinha o hábito de andar pelas ruas do bairro, analisava os possíveis alvos, monitorava a rotina dos moradores, esperava eles saírem de casa e então adentrava no local para realizar os furtos. Ele tinha o hábito também de subtrair objetos de grande valor, como joias, relógios, óculos, aparelhos celulares e aparelhos de televisão. Nós apuramos também que no mês de fevereiro desse ano, esse mesmo indivíduo cometeu um crime de roubo mediante um emprego de faca na região do Tacuari, tendo subtraído o aparelho celular e o relógio da vítima. Nós então representamos pela prisão preventiva desse indivíduo e o juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília acolheu nosso pedido e expediu o mandado de prisão do autor. Na última segunda-feira, policiais serviços da 9ª DP deram cumprimento ao mandado. Desde então, esse indivíduo está à disposição da justiça. Cara, que bom, né? A prisão preventiva aí, o vagabundo vai ficar na cadeia até responder por esses processos dele, né? 36 anos de idade, a Lara falou da facilidade que esse vagabundo tinha de entrar nas casas. Ele deve ser grande, né? Esse cara aí, ó. Inclusive, se você identificar esse cara, por favor, 1-9-7. Se você souber quem... Tá fácil, né? Quem conhece, reconhece. Quem conhece, reconhece. De repente, você foi até vítima desse cara, ó. 1-9-7. 1-9-7 e denuncie. Esse cara deve ser alto, né, cara? Porque na hora que tem uma imagem ali que ele tá subindo no muro, ele só levanta as mãos aí, dá uma apoiada aqui, vê, ó. Dá uma apoiada com o pé, levantou e já caiu pra dentro, ó. Já caiu pra dentro. Já caiu pra dentro. Tava há pouco tempo aqui em Brasília. Tem vários curtos aí nas costas, mas aqui ele dançou. Ele se lascou todinho, foi parar atrás das grades. Coloca a Lara aqui comigo. Lara, um abraço grande pra você aí, minha querida. Valeu mesmo mais uma vez. Deus parabéns aí ao nosso cinegrafista que mandou muito nessa imagem hoje aí. Tchau.